Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E galera, tem muita novidadezinha bacana chegando, mano. Hoje, dia 25 de fevereiro, agora são meia-noite e 48, nem sei se já tá em manutenção, vou tentar entrar aqui pra ver se já tá em manutenção ou não, tá? Meia-noite e 48, eu perdi um pouco o horário aí, mas tô entrando agora que ainda tá dando de entrar. Afinal de contas, 25 de fevereiro, às 0 horas, ele ia entrar em manutenção, né? Mas até agora não entrou. Mas já chegou aqui, cara, o que a gente já pode ver aqui, ó, esse quadrão Tokusatsu, é o novo, é o novo, a nova incubadora, mano, do Free Fire. Tem um clipezinho aqui, ó, eu vou tá passando aí pra vocês o clipezinho dessa incubadora, ficou muito da hora. Me admirou que o Facebook Brasil, da Garena Brasil, não postou o vídeo em tradução brasileira, né? Mas eu consegui aqui o vídeozinho em outra linguagem, mas vai ficar bem bacana, então curte só o vídeozinho aí. Tchau, tchau. Bem, galera, então esse foi o vídeo aí do novo... Nossa Senhora, tá difícil hoje. Esse foi o vídeo da nova incubadora, galera, deixa o like aí pra tá ajudando a gente, beleza? Se não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você ficar por dentro aqui das novidades e das explicações dos eventos, cara. Meu canal, ele se resume em trazer aí a explicação dos eventos aqui pra vocês, bem como algumas dicas dentro do próprio game, tá? Não é um canal de gameplay. Muita gente pede pra mim gravar gameplay e tal, não é, mano. Mas eu tenho um canal de gameplay onde eu tô fazendo lives, tá aí na descrição do vídeo, beleza? Mas seguindo aqui adiante, galera, vamos ver o que tem mais aqui, ó. Faça login após atualização, tá? Então, hoje, a partir das 8 horas da manhã, que provavelmente já vai tá liberado aí pra você entrar novamente, né? Você vai tá fazendo login e vai tá ganhando dois tickets royale dos namorados aqui, ó, mano, pra você tá tentando pegar essa skin. Eu ainda não consegui, tô com um look mais de 80 e ainda não consegui. Comenta aí se você já conseguiu essa skin. Cara, eu achei a skin feminina, ela tá mais bonita dentro do jogo do que aqui no banner, cara. Eu achei muito da hora. E esse carinha, mano, aqui é o Crush, né, mano? Só pode, olha só. Confere aí essa foto aqui e a foto do Crush. Não é igual, mano? Com certeza. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. O login após atualização, você tem 3 dias pra você fazer login pra tá ganhando aqui, né? Então, vamos fechar aqui, ó. Ainda não abriu, tá? Porque ainda é meia-noite ainda, né? Chuva de fragmentos do cubo. Ainda dá de você coletar ainda mais os seus 10 fragmentos, tá? São 5 dias, né? Hoje, se não me engano, acho que é o quarto ou é o terceiro dia. Não lembro. Quando eu tô perdido muito tempo. Pra você coletar aí seus 10 fragmentos, mano. E tá juntando aí, né? Vamos mais. Vamos pra frente. Recarga do Carnaval Bombast. Com onde veio o MC Shiba. Esse Shiba, cara, é essa skin, cara. Muita gente tá achando que é o pet. Não é, mano. É a skin só, tá? Então, esse skin aqui era pra ter vindo. Eu acredito que era pra ter vindo junto com o passe passado, né, mano? E não agora no final do passe. Porque é MC, né, mano? É MC. Aí tem lá o DJ e para lá. Eu achei que seria isso. Mas tá bom, né? 300 diamantes. Você tá coletando aí essa skin, né? Vamos mais pra frente aqui, ó. Chuvas de recompensa. Vamos ver o que mais que tem. Por enquanto é só, cara. Mas eu vou falar agora a respeito aí da nova atualização. Já tem o banner. É isso que tá aparecendo aí pra vocês. Da nova manutenção do servidor avançado. Do servidor daqui do Free Fire, né? Que a manutenção vai do dia 25 do 2 a partir da meia-noite. Inclusive já passou o horário e não entrou ainda a manutenção. Pode ser que ainda entre. Até as 8 horas da manhã. Durante esse período não vai ser possível entrar no jogo, né? E no banner de divulgação a gente tem aqui a Stephanie. Stephanie, né? Que é a nova personagem. Aqui de frente ela. Muito da hora, mano. Essa roupinha dela aqui. Show de bola, né? E vai tá aí então em manutenção, tá? Nós também... Vou falar aqui um pouco também... O Instagram também do Free Fire oficial. Também postou essa mesma imagem, né? Tá aí, ó. Vocês estão vendo aí. Falando que os servidores estarão em manutenção também. Hoje de 25 da meia-noite. Até as 8 horas ainda é possível fazer login. Mas vocês viram aí que já passou da meia-noite e eu ainda entrei, mano. Então pode ser que ainda tem muita gente logando, né? E também o Twitter. No Twitter também do Free Fire Brasil. Também postaram a mesma imagem, né? Falando isso. E postaram também um pouco antes. No dia 23. Eles postaram essa outra aí falando sobre a atualização que está confirmada, né? Que estava confirmada a ilha de treinamento para chegar, tá? O que é a ilha de treinamento? Quem não viu nenhum vídeo ainda. Não serviu do avançado. Você entrava lá na ilha de treinamento. Lá você escolhia uma arma. Duas armas, se eu não engano. E você ia para uma outra... Tipo um outro lobby. Onde caía ali várias pessoas. E cara, é muito frenético, mano. Para você treinar, subir capa, mira, movimentação, sensibilidade. Tudo que você faz ali. Ela vai vir agora, então. Muita gente perguntou aqui no canal quando viria. Então é nessa atualização, mano. Que vem a zona de combate à ilha de treinamento, beleza? Também outra coisa bacana foi também que o Instagram do Free Fire Latam postou um banner também mostrando aí o novo passe de Elite Fúria Frenética, mano. O passe de Elite. Essa imagem aí que vocês estão vendo. E lá, mano, o passe de Elite era um pouco mais caro. Então eles voltaram agora e tá escrito aqui, ó. Sabemos que o que você gosta de o precioso, o preço do passe Elite te trepe. Te escuchamos. Regressamos ao preço anterior de 600 e 1.200 diamantes. Nossa, hein, que espanhol. Não, merece um like, hein, polícia espanhol, merece. Então, galera, porque lá o passe era um pouco mais caro. E agora ele vai vir no mesmo preço do Brasil. Então, será que nós estamos caminhando aí para uma equiparação de valores de diamante dentro do Free Fire, mano? Bem, vamos esperar pra ver, né? Então tá aí, galera. E também outra coisa muito da hora, mano, que eu vi, que quem sabe vem para o Brasil, foi na página do Facebook, tá? Do Free Fire, da Garena, da Mema. Eu não sei o que que é isso, mano. É meio árabe, sei lá, tá? Eles postaram hoje, às 2 horas da manhã, no caso, eles falando aqui, ó, sobre o evento do Samurai Zumbificado que tá voltando lá pra eles, mano, tá? Aqui tem a tradução, ó, falando aí sobre eventos para aqueles que querem um pacote de Samurai Zumbis a um evento muito próximo onde você pode obter o pacote, cara. Então, será que esse evento vai voltar também aqui para o Brasil depois da atualização, cara? Então, se você ainda não tem Samurai, ó, fica de olho aí, quem sabe pode voltar, né, galera? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da informação. Se você gostou desse estilo de vídeo mais rápido, assim, mais trazendo mais informações, comenta aí que a gente pode estar se empenhando aí para estar trazendo mais novidades assim para vocês, beleza? Então é isso, galera. Vamos aguardar agora a atualização, né, pra ver o que vem de novidade e a gente vai estar gravando aí um vídeo, né? Vamos fazer um vídeozinho bacana aí, mostrando tudo os detalhes da atualização aqui no nosso canal Marcelo Tech e também no canal Cello Free Fire, tá? Link estão aí na descrição da minha rede social, inclusive do meu Instagram, segue lá, que de vez em quando eu libero os códigos lá, hein? Vai lá, então. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui. Fiquem todos com Deus e eu fui.